Mudar de emprego com frequência suja o currículo? Na maioria das vezes, suja sim. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Se você teve oito empregos em quatro anos, significa que na média você passa seis meses em cada emprego. Se coloca num lugar do entrevistador ou na empresa que está analisando o seu currículo, o que eles vão pensar? Aqui tem coisa errada. Essa pessoa, no mínimo, tem algum problema ou é muito instável. Ficar seis meses em cada lugar é uma média ruim. Agora vamos fazer a conta ao contrário. Você ficou oito anos na mesma empresa. Isso é bom ou é ruim? Depende também. Você cresceu. Você foi promovido nesses oito anos? Você teve desafios novos conforme se passavam lá dois, três anos? Se você provar para qualquer empregador que você evoluiu, que você cresceu nesses oito anos na mesma empresa, o seu currículo é muito valorizado. Se você ficou oito anos parado, estagnado, sem fazer nada, sem mudar de função, sem aprender coisa nova, o seu currículo está tão queimado quanto aquela que mudou oito vezes de lugar. Preste bem atenção e não espere chegar aos 10 ou 15 anos de carreira para avaliar se isso vale a pena ou não.